Música Salve galera, tô com o ClassPullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer uma informação aqui mano, muito legal, uma informação muito importante aí Que geral vai gostar, beleza? Que é sobre aqui ó, o holograma né galera? Pra quem não sabe a gente consegue aí o holograma, uma decoração aí de base né, eu tenho dois tá Esse aqui eu ganhei no... quando surgiu o laboratório no jogo né, gravar a atualização do laboratório A gente conseguia dropar esse item fazendo a eliminação do primeiro boss do A1 né, o necrótico híbrido Acho que é assim o nome dele né, a gente faz a eliminação, na primeira tentativa já dropava o holograma né Na primeira morte dele aí, porém depois da temporada ficou aleatório esse processo aí né galera Então tem que ter a sorte aí de você fazer a eliminação dele e dropar o holograma E o segundo holograma galera, eu consegui lá no drop da Twitch drop né, do Twitch drop lá Aí teve uma caixa que veio essa premiação aqui tá, então eu tenho dois, se eu não me engano só pode ter dois aqui na base né Deixa eu clicar aqui pra ver, cadê a... Eu não tenho assim uma quantidade ó, máximo dois, perfeito Então só dá pra ter dois na base, então aonde eu vou passar aqui pra vocês agora tá galera É, eu não consigo pegar mais a não ser na conta do zero Depois eu vou tentar pegar esse aqui na conta do zero, nesses boss aqui agora Agora que eu tenho essa informação nova que eu vou passar pra vocês aqui agora Atualmente a única forma de você tá conseguindo esse holograma é no laboratório fazendo a eliminação do boss Pra mim era só o boss necrótico híbrido né, que ele... que tinha como dropar esse item aqui Porém, o grande Renan, ele mandou um suporte lá pro jogo Deixa eu mostrar minha tela aqui pra vocês, tá mostrando né galera É, vamos colocar aqui ó, ele mandou o suporte tá, perguntando lá pra... ele mandou o print né É, fazer a eliminação do necrótico e não dropou o holograma E é várias vezes que a gente faz isso né galera, e não dropa o holograma tá É, aí ele foi e perguntou lá pra ele como que fazia né, pra conseguir o holograma E a Kefir aqui respondeu e aqui tá traduzido, beleza? Ó, deixa eu... acho que nem precisa aumentar a tela né, ó Não vai adiantar muita coisa, tá? Então aqui tá traduzido aqui Olá, obrigado pelas capturas de tela né, que ele enviou aí O holograma pode ser obtido após matar o carniça MK7, tá? Então aquele boss lá do A1, o carniça que a gente sempre faz a eliminação Ele tem também a chance então, ó, e junto com o necrótico híbrido no laboratório, tá galera? Então esses dois boss aí, você vai ter a chance aí de tá conseguindo o drop deste holograma Fazendo a eliminação dele, tá? Mas a taxa de drop deste item não é 100%, tá galera? Deve ser 1% aí, né? Não é que todo mundo definitivamente vai conseguir na primeira tentativa, ó No entanto, eu tenho certeza que você vai conseguir eventualmente, tá? Então só pra esclarecer, eu tô gravando esse vídeo aqui pra tirar a... A minha dúvida que pra mim só vinha no necrótico, né? Agora a gente tem informação nova aí Que o outro boss também, ele vai dropar, tá galera? Então é só você ir lá, tá? Fazer a eliminação deles no necrótico, eu tenho um esquema, né? Eu faço... Como não compensa fazer a eliminação desses boss do laboratório Porque nem ponto eles dropam bem, né? Pra temporada e tudo mais Eu vou lá, faço a eliminação dele, né? Se vier o holograma, beleza Eu... Fechou, né? Fica com ele Se não vier, aí cola a pasta e não faz a eliminação dele Ele espera o laboratório resetar aí, né? Eu vou ver se eu testo algum bug, hein, mano? Eu já até testei um tempo atrás, porém eu não encontrei Porém agora tem alguns outros métodos que eu posso estar testando aí, beleza? Pra ver se aumenta aí as chances deste... Deste holograma cair aí, beleza galera? Ele dropado, beleza? Deixa eu ver se tá mostrando aqui a tela do jogo aqui, certo? Então mais uma vez aí, obrigado ao grande Renan Beleza galera? Agradeço todo mundo do meu apoio Que tá sempre... A galera sempre comentando nos vídeos Deixando o seu like Se inscrevendo no canal, tá? Tô com a meta aí de chegar a 100 mil inscritos Galera, conto muito com a sua ajuda aí, mano Beleza? Deixa o likezão também pra fortalecer E caso você possa e queira também Pode se tornar membro Ou realizar pix aí pro canal Pra gente poder tá melhorando aí É... A... A jogatina aí E a placa de vídeo também Beleza galera? Brigadão aí, mano Se gostou dessa informação aí, compartilhe Um grande abraço E... Fui! Caraca, da hora, mano Da hora, da hora Tamo junto, galera Tchau, tchau 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 Tchau